Olá galera, tudo beleza com vocês? Galera, vou mostrar aqui a vocês como completar essa missão que é, olha em volta da Vila Migum, em que em primeiro lugar vocês vão precisar vir nessa cabana aqui para ver esse testamento. Beleza? Depois que vocês fizerem isso, vai aparecer a missão Árvore Solitária em que vai aparecer três pontos que vocês precisam ir. O primeiro vai estar aqui pertinho, vou só mostrar a vocês onde é que eu tenho que ir vou fazer os cortes habituais para o vídeo não ficar tão longo. Vocês vão cair aqui e vão destruir essas pedras. Ok, de boa. Chegando aqui, vocês têm esse baú para poder abrir e aqui dentro vocês têm ali aquele pergaminho que é só apanhar e vai ter essa história aqui. É de boa que eu vou fazer um corte, beleza? Depois a gente vai aqui até o próximo ponto, que é esse que está aqui em cima. Vocês quando chegarem aqui, vocês vão ver essa caverna. Mesma coisa, tem uma galerinha aqui para vocês matarem, eu fiz um corte. Continuo aqui pela caverna. Vocês vão virar aqui à esquerda, vão passar por essa água aqui e aquilo que vocês querem vai estar aqui na esquerda. Mais um baú para vocês apanharem, beleza? Mais um corte, vamos embora para o próximo. Nosso próximo está aqui nessa localização, bora até lá. Quando vocês chegarem aqui, tem essa outra caverna. É só vocês entrarem aqui nessa mina e ele vai estar aqui do lado direito, como vocês já estão vendo. De boa. O nosso último vai estar nessa localização aqui onde eu estou. Quando vocês chegarem aqui nesta localização, vocês vão olhar ele para baixo. Ok? Tem ali uma galerinha que vocês vão matar e eu vou fazer aqui um corte para vocês não virem o matando. Vocês não querem ver eu perder tempo aqui. E de boa, tranquilo. Depois de vocês matarem ele, vocês vão entrar aqui nessa caverna e vai estar aqui do lado. Ok? Beleza? É nóis. Depois disso tudo, vocês vão ver por aqui. Que é para apanhar o tesouro que vai estar aqui dentro. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero ter dado os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Eu vou nessa e fui. Eu vou nessa e fui.